No Piauí, 211 municípios estão em situação de emergência por causa da seca. Alguns lugares estão sem chuva regular há 5 anos e a pouca água que sobrou é suja e muitas famílias dependem de carro-pipa para abastecer a casa. Há 5 anos não chove regularmente e há 11 meses não pinga uma gota na região mais seca do Piauí. Capitão Gervásio Oliveira fica a 545 quilômetros de Teresina em pleno semiárido piauiense. São aproximadamente 4 mil moradores e uma única fonte de abastecimento. A barragem do Caldeirão, onde a água já está no fim. Apenas 10% da capacidade do reservatório. É essa água que é levada para as residências. Seu José nos acompanha até a casa dele. Repare na cor da água que sai da torneira. Essa é a única água que o senhor dispõe em casa? É a última água da torneira que a gente tem é esta. Se não, não tem outra. Só esta. A água aí é triste, é ruim demais. É verde, cor, tem fede, lama. É triste. Para que a água não chegasse dessa forma até a casa das pessoas, havia necessidade do funcionamento dessa estação de tratamento. Ela até que ainda funcionou, mas por pouco tempo. Isso durante apenas um ano. Só que os tanques, onde a água em tratamento deveria ficar armazenada, não resistiram à força dessa água e romperam. Os moradores fazem um apelo. Pedir também aos governadores, às pessoas que estão à frente, que tomem providência, né? Que possa vir uma água limpa para a gente, né? Na Caatinga, é um vai e vem de carros-pipa. São eles que matam a sede do sertanejo. Cada família tem direito a um carregamento como esse. Em média, são 8 mil litros d'água. O controle da água é rígido, tudo para evitar fraude. O beneficiário apresenta um cartão que é registrado pelo pipeiro a cada entrega. Mas os pipeiros que socorrem o sertanejo reclamam da falta de assistência do governo federal. O pagamento está atrasado há dois meses. Deve o posto, deve a borracharia, deve o comércio onde a gente compra para se alimentar. O pipeiro, no meio do mato, num sol quente desse, tem como escapar, só bebe água, não come. Cada família tem direito a um carregamento de água a cada dois meses, o que é insuficiente. Na casa do Flávio, repare a situação da cisterna. A água já está quase acabando. Não sai nada do cano. Aí o jeito é comprar. Os pipeiros cobram 180 em uma pipa d'água. Ele tem que comprar para colocar na casa para dar com o bicho, senão os bichos morrem cedo. Um drama que atinge uma cidade inteira. Campo Alegre do Fidalgo, a 530 quilômetros de Teresina. São cerca de 5 mil habitantes e uma imagem comum. O tambor na porta das casas é uma marca de quem sofre com a falta d'água. Os grandes reservatórios que abasteciam o município secaram. As torneiras estão vazias. Tudo por aqui é improvisado. Desde a chegada da água que vem tambores em cima dos carros, até a bomba que ajuda na distribuição dentro de casa. Tudo para compensar a falha no abastecimento. Só tem água potável quem pode pagar. O tambor com 200 litros custa 20 reais. Dinheiro que seria utilizado na alimentação das famílias. Tem que dividir o dinheiro para comprar o alimento e comprar água. Porque sem água, ninguém bebe sem água. Não mesmo. A Secretaria de Defesa Civil do Piauí disse que vai regularizar o pagamento dos pipeiros. Sobre a estação de tratamento, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, disse que a obra teria sido feita de maneira irregular. E o caso foi denunciado ao Tribunal de Contas da União.